salve família de beleza sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal aqui quem fala é o cai e mano pessoal seguinte família hoje vamos estar jogando mais um joguinho de terror aqui com vocês o nome do jogo é treatment ou traduzido como tratamento esse jogo me falaram que é muito bom mas é se vocês tiverem outros jogos aí pra vocês darem ou gravar hein mandem pra mim que eu vou estar gravando e jogando aqui tá bom pessoal então vamos lá sem mais enrolação pelo que eu vi o jogo ele ele não dura tipo assim não é muito é um jogo ele tem dois sinais ele tem tal ruim bom então a gente vai estar fazendo aí esses dois finais e vão ver é bom mesmo se essa bomba é boa lá sem mais enrolação lá lá então começou aqui aqui é os volumes já tá no máximo da de gráficos altas o joguinho óbvio o yoga o cacete eu fui arrastado para longe mano as ideias eu acho que esse é o lugar onde nosso tratamento vai comer a jura esse lugar é meio assustador que ele tem que ficar de sucesso que eu sabia como é que o chão também tenta e a gente está lá no campo da barriga que ela está na área a gente está resonando bom então que ela está na área conta da cara aqui ó filão olha filão não estava esperando Ah, eu vou mostrar-lhe o saco. Esse é o seu quarto, e os estampados. Tem armário para se esconder, porque a gente vai... Ah, aqui é o banheiro. Arme. Ah, irmão, passa aqui. Família, a gente tem armário aqui. Meu Deus. Aí. Abaixo. Quando eu jogar sinal, aí eu meio que... Ah, aqui está o relógio. Quando bater as 20 minutos, reparar está na cama. Mas esse armário ainda está do... Esse tem que ficar... Dá 22 horas. Vai, cara, dá 10 horas. É... Tava bom demais. Tava bom demais. Pô, pessoal. Você tem do vídeo que estou assistindo. Por favor. É... Muito legal. Eu acho legal, mano. É isso também. Hobby. Eu acho que isso é muito bom. Ok, instaura a energia, vou instalar minhas falas para você. Eu não acredito. Nossa, cara, que sacanagem, eu me escondi no armário e não foi. Eu estou achando que aquele cara ali era o notor, viu? Tá bem. Aqui, restaura a energia. Quero um. Quero um. Gente, era isso? Nossa, que bicho pai. É isso, gente. Jogo fácil e rápido que terá em menos de 5.000. Que terá fácil e rápido. Beleza, eu pego. Não tem nada aqui, cara. Que jogo? Joguei um merrec, hein? O que é isso? Tá para o quarto mesmo? Sério? Ok, seu tratamento finalmente começa hoje. Será o primeiro, por favor. Olha, eu não consigo mais mexer no meu personagem. Meu Deus, eu estou levando. Tá. Agora, vá para o frio vazio na sua frente. Não tenha medo. Esse cara vai me congelar. Cacete. O doutor, ele era o inimigo. Nossa, é isso, hein? Passo e rápido. Eu acho que esse... Algodinho? Bad, hein? Ih, eu peguei o final ruim. Meu Deus, como... Entendeu? Vai ter que ser paia, mano. Vai lá, viado, ó. Cadê você? Dark, cadê você? Ei, boa. Dark aí, ó. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. O doutor vai aparecer, ó. Vai, 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 vai. Ah, tá. Ah, tá, não. O cara vai ser tentado. O cara fechou a porta. É isso, o cara... Não! 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 O cara foi basicamente... Travessou a porta. Obrigado, Roblox. Não! Não! Não, cara, você... Não, cara, não mais isso. Calma, eu vou te salvar, irmão. E se você conseguir sair daqui, né? Eu tô me sentindo no... Do... 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 Da, do... Da, do... Do... Da, do... Vai, vai. , vai. Parou, do... A porta ainda, eu tranquei a porta. Eita, pega! Agora tá vindo, macho! Corre! Contra a chave. Beleza. Contra a chave, mano. Contra a chave, a porta da saída. Tá, beleza. Armário? Ah, deixa eu ver. Então a chave é... É, mas... Não, passa de lado. Ah, tá, não. Relaxa, você renasce de... Nossa, que... Falei, eu acho que o Dark conseguiu fazer algo que ninguém fez. Tá o bicho. Eu tô congelado, peraí. Acha a chave, mano. Aqui a chave, achei, achei. Cheguei, encontrei a chave. Agora precisamos ir para o Flori escapar. Escapar, vambora, vambora. Vem, vem, vem. A de raio, a de estranho, menino, menino. É, menino, menino. Não, não, o cara foi... É que o quadrado da... Let's go, vambora. Defei. Capul. Caralho. Era isso, mano. Todo esse tempo. O que é isso, mano? Jogo bosta. Jogo bosta. Rapaziada, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o jogo. É, pra ser sincero, agora chegamos à... A parte mais legal que eu gosto. É a opinião. E, fixe. Avaliei esse jogo. Como é que foi? Como foi? Diga. Então, gente. Esse joguinho aqui, ele é... Como posso dizer, não é... Uau! Aquele jogo. Cara, que foda. Não, não é um jogo assim, sabe? É meio... É mais ou menos... É mais ou menos... Sabe aquela categoria ruim, assim, péssimo? Porque tem muita coisa que eu não entendi. Além do mais, o jogo... É uma história bem curta. Tá, tá bom. Só que é rápido. O bicho, ele não vai atrás de você. Tipo assim, no... Assassinato. Não teve cutscene. Mais ou menos, boneco se mexendo ali. O assassino só rodava em volta. Não ia atrás de você. E é isso, gente. Um jogo mais ou menos aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal se você não... E ative o stream pra não me perder. Agora voltei. Agora voltei com o vídeo aí. Gravar vídeo. Eu tava jogando, então sabe quando você joga, joga, bate, aquela... É bem isso daí. Mas eu vou voltar aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Tamo junto. Falou.